O Sarney, então, ele vai optar por aquela que seja um choque heterodoxo para tentar trazer uma bala de prata contra a inflação e ele escolhe o choque heterodoxo, que é justamente o plano cruzado. E aí é importante a gente falar o que é o plano cruzado de acordo com o documento do governo. Ele fez a partir do decreto, o famoso decreto 2284 de 86, que é a proposta do ministro da economia do Sarney, que é o Dilson Funaro, que propôs essa ideia do choque heterodoxo seguindo a linha do Francisco Lopes e da PUC-Rio, que é a ideia de fazer o congelamento para acabar com a memória inflacionária. E aí ele faz algumas coisas que é importante a gente discutir. Primeiro, como a inflação tinha sido muito grande já por muito tempo, a moeda tinha um valor absurdo. Ou seja, a gente está acostumado a falar R$2, R$5, R$10, R$20, R$100, R$200. A moeda normal de utilização na época era R$5.000, R$10.000, R$10.000, R$20.000, ou seja, era um número muito grande. Então, o que acontece? A primeira coisa que eles fazem, eles criam a nova moeda. Deixam de ser o cruzeiro e passam de ser o cruzado. Ele corta três eras da moeda. Ou seja, ele criou uma nova moeda, mas só corta os três eras da moeda e não meia cruzada. Isso era uma outra proposta de ideia do Dilson Funaro para apagar a memória inflacionária. Acabou com o número grande, com isso acabou a inflação. A segunda questão que ele coloca, gatilho salarial. Toda vez que a inflação atingisse 20%, ele aumentaria os salários dos trabalhadores em 20%. Ou seja, ele recomporia a perda da inflação dos salários. E aí vem aquilo que é as duas partes mais difíceis e mais complicadas de explicar sem ter a raiva surgindo dentro de nós. Que é a primeira coisa, congelamento de preços. Ou seja, ele pega todos os preços e ele congela. Ou seja, você não pode mais aumentar preço. Ele fala isso para o empresário. Ó, você não pode aumentar em preço. Você tem que permanecer com o preço que o governo cobaca. Mas como é que o governo vai controlar isso? Aí que surge uma coisa que é... O Brasil realmente é criativo nessas coisas. Então, o governo, o que ele faz? Ele fazia um jornalzinho, uma famosa tablita, uma tabela de preços, que era baseada num órgão do governo chamado SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento. Em essência, dizia assim, olha, o preço desse livro aqui é de 30 cruzados. Se o cara tentasse vender para você 35, é crime. Crime. E aí o consumidor poderia ir lá e... Você está vendendo por 35, isso é um crime. Você está indo contra o plano. Por isso que a partir da tabela da SUNAB, começou a surgir os famosos fiscais do Sarney. O Brasil, o Sarney, no discurso que ele anuncia o plano cruzado, ele convoca a população a ajudar o plano. E aí com isso, o brasileiro começou a se tornar, eu se senti importante, é o fiscal do Sarney. Ou seja, a população começou a ir nos supermercados, começou a ficar, ó, está aqui, está aqui, está certo, se não... E aí teve um caso que aconteceu bastante famoso, que é aqui em Curitiba, uma pessoa chamada Omar, ele foi no supermercado aqui em Curitiba, e ele vendo os preços sendo remarcados, aumentados os preços, que era na época, antes do plano cruzado, com a inflação alta, tinha os remarcadores de preços. Como o preço subia quase todo dia, várias vezes ao dia, em alguns momentos, estava lá o cara com o remarcador, colocando as etiquetas. E esse cara, ele viu um preço maior do que a tabela do tsunami, e estava sendo remarcado pelo supermercado. O que ele fez? Uma pessoa, claro, com apoio de todo mundo que estava ali, ele declara, eu fecho esse supermercado em nome do presidente Sarney, o nosso presidente da República. Isso, isso, você fechar o supermercado, você não está concordando com o preço. Isso aí a gente está falando num cenário bem distante daquele que a gente vive hoje. Hoje em dia, se você não gosta do supermercado, vai no outro. Naquela época, não. Fecha o supermercado. E a população aplaudindo, fazendo eu subir. Tudo certinho. Ou seja, o povo se sentiu empoderado. Ou seja, tinha atravessado a rede militar. Tinha toda a questão de censura, essas coisas que não podiam protestar tanto. Agora entrou o poder. Agora tem o poder, porque eu estou verificando aqui. Estou sendo uma pessoa que estou vendo a questão dos preços. Ou seja, a população entrou em piso atrás do cruzado. E aconteceu o que acontece com todo o congelamento de preços. Por quê? O sucesso do plano começa. Porque a inflação acabou. Ela se encerrou, porque o preço continuava o mesmo. Você não tem aumento de preço, tem aumento de inflação, certo? Então, com isso, o Sarney começa a ganhar popularidade. Na toa que começam a surgir os fiscais do Sarney. E o Sarney começa a fazer vários discursos em rede nacional. Ele falava... Tem um vídeo que eu cheguei a ver, um dos discursos dele, que ele fala o seguinte. Com a tabela na mão, esperança no coração, a vitória estava garantida com a população. O Sarney chegou a ter, para você ter uma ideia, uma popularidade de 80% da população. Apoiava o Sarney, de acordo com as pesquisas. Toda a mídia apoiando o governo Sarney. E, até mesmo, isso se refletiu nas eleições de 1986, que eram eleições para governo do Estado, deputados federais e senadores. Do qual Sarney, na época do PMDB, para você ter uma ideia da vitória, que foi por causa desse sucesso inicial do plano, o Brasil tinha 22 estados na época, fora o Distrito Federal e mais alguns territórios. Mas o Brasil tinha 22 estados na época, antes dos atuais 27. Dos 22 governos de Estado que estavam concorrendo, o PMDB, ele não fez 5, que seria ótimo no Brasil de hoje. Ele não fez 10. Ele não fez 15. Não fez nem a metade. Ele não fez 20. Ele fez 21 de 22 governadores do país. E com votações, na maior parte das vezes, votações maravilhosas. A gente tem uma ideia que no Paraná, onde eu moro, o Álvaro Dias, o governador, ele que venceu as eleições pelo PMDB, naturalmente, com 70% dos votos. A única exceção foi no Estado de Sergipe, que venceu o candidato do PFL, apoiado pelo PMDB, praticamente, ou com a beneplástica do PMDB. O PMDB dando o acordo, que era o Antônio Carlos Valadares. Ou seja, ele fez 21, 22 governadores. Na época, nós tínhamos 487 deputados. O PMDB, sozinho, fez 200 e 100. Dos 49 senadores que estavam concorrendo, dos 49, o PMDB fez 38. 38 senadores. Ou seja, era um partido de longe, que tinha o maior número de assentos no Congresso. Ou seja, era garantida a governabilidade do governo Sarney. Aí a gente vai falar depois o que ele faz depois da eleição. Mas, enfim, todo mundo está feliz, o plano acabou, deu certo. Qual que é o grande problema? Você fechou os preços. Não quer dizer que os preços lá fora do mundo, os custos, eles deixaram de subir. Então, dessa forma, você barrou o aumento da oferta. Mas tem muita gente mais agora querendo consumir. Porque a inflação acabou e aumentou os salários. Porque aumentou o gatilho salarial. Muita demanda para pouca oferta. E a oferta não está conseguindo ser regular. Você começou a ter um problema muito famoso, que era o desabastecimento dos supermercados. Ou seja, começou a faltar carne, remédio, leite, maisena. Tudo começou a faltar no Brasil. Gasolina. E aí entra aquilo que você comentou, que é importante ressaltar aqui. governo, quando tem processo inflacionário, ninguém vai culpar o governo por estar emitindo muita moeda. Ele vai culpar os empresários. É por isso que fechou o supermercado em nome do presidente Sarney. Culpa do empresário, como tem o preço. Esse safado do empresário, que está aumentando o preço. E aí, com isso, o Brasil começou a ter essa falta e o governo culpando os empresários. Porque os empresários não estão querendo mais produzir. Estão tentando forçar o aumento dos preços. Querem voltar à época da inflação. E aí, a gente tem algumas cenas dignas de filme de comédia, comédia pastelão, para você ter uma ideia. O governo começou a ficar desesperado. Ele não tinha como importar mais coisas, porque o Brasil não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro para pagar dívida externa. E aí começou. Está faltando carne? Olha o que o Brasil fez. Deus, meu Deus. O Brasil fez a famosa Operação Boi Gordo. O que é essa Operação Boi Gordo? A Polícia Federal, junto com os fiscais do tsunami, os fiscais do Sarney, foi nos campos, foi nas propriedades rurais, confiscar gado. Foi pegar vaca e boi para jogar para abate e mandar para os supermercados. Cena digna de regime é o tirânico. Num pleno regime democrático. Acabou o regime militar, acabou a ditadura. O Brasil vai lá expropriado, porque o empresário malvadão está segurando os preços. Por isso, aí é aquela coisa, quando você tem desabastecimento, começa a surgir um fenômeno chamado ágil, ou seja, o empresário segura o estoque. ou seja, não vai vendendo o preço do governo, mas chega o cliente e fala, ô, você tem aí uma carne para me dar? O empresário fala, olha, eu tenho, mas sim, preço para carne vamos pôr 30 cruzados, mas olha, eu só vou te vender a 60, você quer? Então, isso que era o fenômeno do ágil. Aí o governo falou assim, criminosos estão indo contra o governo praticando o ágil. E aí, com isso, o governo sempre apelava para essa coisa moral. ou seja, ele não tinha como importar, começou a ter desabastecimento e aí aquela coisa. Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se virar do jeito que conseguir. Então, dessa forma, uma semana, melhor, um dia depois das eleições de 86, que o PMDB fez 21 de 22 governos de estados, fez 260 deputados, fez 38 senadores, o Sarney, ele começa um novo plano, Plano Cruzado 2. Segundo plano, segundo plano, e o que ele vai fazer? Bom, deu errado o Plano Cruzado, né? Vamos fazer a proposta ortodoxa, vamos controlar o orçamento, vamos acabar com a inscrição monetária, vamos liberar os preços, congelamento do preço não deu certo, tem até um livro que se chama 40 séculos de combate à inflação, todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, congelando o preço, congelando o preço, toda vez deu errado, mas dessa vez agora vai. Ou seja, novo choque, ele apenas vai aumentar, vai liberar os preços no momento e vai dar um novo choque, ou seja, baixa de novo. E é aquela coisa, quando ele acaba com o Plano Cruzado, Sarney perde completa popularidade dele, perde por completo. Para você ter uma ideia, Sarney teve toda toda essa votação estratosférica nas eleições de 86. Três anos depois, a gente teve as primeiras eleições diretas para presidente da República. E o candidato do governo era famoso, famoso, um dos grandes políticos famosos da história do Brasil, que era o doutor Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, na eleição, o candidato do governo teve 4% dos votos, numa eleição que ganhou o Collor, inclusive. Aí, o Plano Cruzado é óbvio. Ele começa com um sucesso maravilhoso, mas que ele já tinha os problemas da sua própria ruína. Controle de preços, você ter essa foco no culpar os empresários, toda essa questão do fiscal do Sarney, tabela do Sonado e tudo mais. Se eu não tinha mais dinheiro para importar, ou seja, ele já continha dentro de si as próprias raízes do seu fim. Faltava, é claro, faltava a opinião pública começar a perceber essas questões, mas o Brasil vai demorar para passar dessa questão. E aquela coisa, estudando para a nossa live, eu tentei encontrar alguma coisa boa do plano. Eu tentei bastante, mas eu finalmente consegui. Uma única coisa boa que fez o plano Cruzado. O Brasil tinha uma coisa chamada conta de movimento. O que era isso? O Brasil tem dois bancos estatais, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil era bem famoso. O que era se tal conta de movimento? O Banco do Brasil, ele tinha uma conta no Banco Central que os políticos poderiam lá chegar para o presidente do Banco Central, que era escolhido para o ministro de fazenda, dizer, olha, eu quero um dinheiro para incentivar a agricultura no meu estado. Isso pode? O Banco do Brasil, que tinha dinheiro ilimitado no Banco Central, dizia, ok, bora lá. ah, eu quero fazer, eu quero criar um hospital na minha cidade. Banco do Brasil financia para mim? Financio, claro. Ou seja, com isso, ele aumentava a inflação porque o Banco Central tinha que criar a moeda do zero para sustentar as operações do Banco do Brasil. Quando ele acaba com a conta de movimento do Banco do Brasil, ele começa a dar algum tipo de previsibilidade do orçamento. Falta, é claro, uma proposta mais ortodoxa de controlar o orçamento do governo. Mas, de qualquer forma, ele acabou com esse processo. Foi a única coisa boa que trouxe o plano cruzado no final das contas. E aí, com isso, deixou de ter esse controle político tão forte do Banco do Brasil. E, com isso, o Brasil passa a ter um pouquinho mais de previsibilidade. Claro, está longe ainda de solucionar o problema da inflação. Está muito longe do Brasil chegar ao momento que a gente vai chegar cerca de oito anos depois, no plano real. Mas, foi, vamos dizer assim, a primeira tentativa desesperada, o Brasil era desesperado para controlar a inflação. Era uma cruzada, falavam, uma cruzada contra os preços. Até um comentário de um jornalista comentando o plano no Jornal Nacional, se não me engano, era o Paulo Henrique Morim, jornalista famoso, ele falava assim que o controle de preço será funcionar porque a gente tem uma cruzada que 130 milhões de brasileiros são fiscais, são soldados nessa luta. Então, o plano cruzado teve toda essa carga moral que vai se repetir por muitas vezes no longo dos próximos planos, mas que, de fato, não deu certo em absolutamente nada do que pretendia. A inflação voltou com toda a força, a inflação continuou a subir e o Sarney perde toda a popularidade e a gente deu, a única coisa que a gente deu sorte é que a gente não teve nenhum golpe ou nenhum tipo de atitude mais radical para tirar o presidente Sarney ou voltar ao regime autoritário. E concluiu, claro, de uma forma, com a Constituição de 88, que nós temos várias críticas a elas, mas, de qualquer forma, concluiu a transição do governo militar com o governo civil para um regime, claro, mais ou menos, bem menos autoritário que era, pelo menos, na década de 80, mas, de qualquer forma, o plano cruzado dessa bala de prata realmente não matou o lobisomem e, pelo contrário, só fez que o lobisomem ficasse cada vez maior.